Oi gente, aqui é a Ana Laura, então hoje estou aqui para gravar mais uma música para vocês E a escolhida foi Dia, Lugar e Hora do Luan Santana Eu espero que todos vocês gostem, então deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreva no meu canal E é isso aí, um beijo! Se o moço do café não demorasse tanto pra dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E o que eu nem sou de roubo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal de medo Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E o que eu nem sou da idoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu e você Aí eu disse Se eu não quer Que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Como é pra acontecer Tem dia e lugar e tem hora Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal de medo Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E o que eu nem sou da idoso E o que eu nem sou da idoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu e você Aí eu disse Aí eu disse Que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Como é pra acontecer Tem dia e tem dia e tem hora Tem dia e lugar e tem hora Tem dia e lugar e tem hora Que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora Quanto é pra acontecer Tem dia e lugar e tem hora Se almoça no café não demora-se tanto Gente, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Primeiramente eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho Vocês sempre estão curtindo, compartilhando, comentando os meus vídeos Muito obrigada Fique com Deus E até o próximo vídeo